Oi, gente! Hoje eu tô fazendo a live aqui na minha página, vou começar a fazer live direto, mas eu vou escolher um dia pra fazer live, gente, porque a vida é corrida e às vezes não dá tempo, né? Pessoal, eu quero agradecer o comentário de todo mundo, gente, muito obrigada pelos comentários. Gente, será que a minha... tá certa essa... não tá certa, tá certa, achei que a câmera tava meio invertida, né? Eu quero agradecer todo mundo que deixou comentário, gente, eu não pude responder todo mundo, não pude deixar aí um like no comentário de todo mundo, porque não tá dando tempo, do Instagram também não tá dando tempo, mas depois eu vou responder todo mundo, também do YouTube também vou responder todo mundo, tá, gente? E eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre... muitas pessoas perguntam, Simone, que tipo de dieta você tá fazendo, né, e tal? E o que eu tô fazendo mesmo é um estilo de vida diferente, é um estilo de alimentação diferente, é reeducação alimentar. Faço dieta, sim, eu faço dieta e reeducação alimentar, gente, mas o que eu mais foco é em reeducação alimentar. Eu tô mais pra aquele lado, assim, low carb, sabe? Tipo, comendo menos carboidrato, focando bastante carboidrato, assim, sabe? Diminuir o carboidrato, mas eu não sou totalmente low carbiana, não sou, porque eu como aveia, eu como outras coisas que a low carb não encaixa muito, porque a aveia tem bastante carboidrato e tal, mas eu fico muito focada nessa questão do carboidrato. Por quê? Eu descobri que o carboidrato... eu descobri não, gente, agora eu sei, né, porque isso já existe. Mas agora eu entendo que o excesso de carboidrato, né, que esse carboidrato se transforma em açúcar, vai como açúcar, se transforma em glicose, vai pro nosso sangue como glicose, é isso que não deixa a pessoa emagrecer. E também engorda, né, gente? Eu fico pensando, meu Deus, como o nosso corpo é, né, gente? É coisa incrível, né? Então, é por isso que eu não emagrecia, porque eu fazia dieta, mas a dieta que eu fazia, eu não me preocupava com os carboidratos simples, entendeu? Então, assim, não adiantava nada eu fazer dieta, sendo que, às vezes, eu abusava dos carboidratos simples. Então, de segunda a sábado, eu sou muito disciplinária com a minha alimentação. Eu fiz um vídeo falando pra vocês que... Eu fiquei três semanas aí, meia descontrolada, né? Meia descontrolada comendo carboidrato, mais carboidratos, e isso atrapalhou muito o meu processo de emagrecimento. Eu tive que pegar uma semana pesada de malhação, diminuir bastante os carboidratos pra voltar pros trilhos, gente, Por isso que é importante a gente estar de olho na nossa alimentação, pesando sempre. Outra coisa, eu tava pesando todos os dias, parei, agora eu peso uma vez por semana, não me cobro tanto, porque isso gera uma certa ansiedade. Mas eu fiz isso depois de perder quase 50 quilos, gente. Então, agora eu tô pesando uma vez por semana só, e sem muita ansiedade. Se eu sei que estou fazendo a coisa certa, é só aguardar resultado. Agora, quando eu tava comendo mais... Duas semanas atrás, eu tava comendo mais carboidrato, aí era certeza que a balança não ia descer mesmo, gente. Porque o segredo pra emagrecer, que eu descobri... Gente, eu vi as pessoas falando assim, eu perdi 20 quilos, eu perdi 10 quilos, eu perdi 30 quilos. Eu ficava pensando, meu Deus, mas eu não consigo perder nem 5, nem 3. Meu Deus, como é que essas pessoas fazem? É isso, gente. É disciplina, foco na alimentação e paciência, né? Diminuir os carboidratos. Porque é algo que você faz pra vida inteira, né? Essa questão de diminuir os carboidratos, de cuidar, de comer mais carboidrato de qualidade. O que eu falo carboidrato simples? Seria arroz branco, pão branco. Muitas vezes acontece, gente, de... Você pergunta pra pessoa assim, você... Assim, doce engorda muito, né? Aí você fala pra pessoa assim, mas você come muito doce? Ela fala, não, não, eu não como doce. Eu como mais... Eu gosto mais de salgados. Gente, tudo bem. Salgado pode ser, sei lá, uma abóbora, alguma coisa assim. Mas quando a gente fala em salgados, a gente já pensa em coxinha, pão de queijo. Eu amo pão de queijo. Pão de queijo, pastel, enfim, gente. Coisas salgadas que tem muito carboidrato se transformam em açúcar. Então, é açúcar do mesmo jeito. Você fala assim, Ah, eu não como muito açúcar. Eu não gosto muito da coisa doce, mas eu gosto de salgado. É açúcar da mesma forma. E eu não sabia disso, né? Eu não sabia que, por exemplo, que o pão tinha isso aqui de açúcar, né? O pão francês, mais ou menos, isso aqui de açúcar. Eu não sabia. Então, pra mim, açúcar é só o que tinha nas frutas, chocolate, sorvete, né? E na verdade, não. Eu acho que se a gente for olhar, assim, nossa alimentação durante o dia, assim, todo o que a gente come, gente, a gente come 80% é açúcar. Por mais que você fale, Ah, tô comendo macarrão com molho, é açúcar. Esse macarrão vai tudo como glicose pro seu sangue. E isso impede muito a pessoa emagrecer, sabe? Como eu já falo aqui, tipo, eu não sou nutricionista, não sou nada disso, mas, cara, você acaba ficando especialista em tudo, porque você tem que estudar e testar esse negócio no seu corpo, sabe? Eu sempre recomendo você procurar um profissional, nutricionista, porque, cara, às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa de noite, assim, a mais, né? E eu dou aquela segurada, e eu falo, cara, se eu tivesse com um nutricionista aqui, eu poderia ir na confiança, dizer, eu vou comer isso aqui, porque isso aqui não vai atrapalhar meu processo de emagrecimento. Mas aí eu acabo não comendo certas coisas à noite, porque eu fico naquela dúvida, eu não tenho 100% de, apesar de ter perdido quase 50 quilos, eu não tenho 100% de certeza que aquilo ali não vai atrapalhar, não vai meu processo de emagrecimento. Então eu prefiro nem comer. Eu como aquilo que eu tenho certeza que não vai, por exemplo, um peito de peru, um, sei lá, um atum com salada, isso eu sei que não tem quase nada de carboidrato. O alface, pelo amor de Deus, não tem nada de carboidrato, tem uma merrequinha de nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu sei. Então por isso que eu falo que é sempre importante a gente procurar um profissional, um nutricionista, seguir a risca que o nutricionista passa, e também depois você vai adaptando conforme a sua necessidade, sabe? Porque às vezes o nutricionista vai passar algo que você não curte muito, sabe? E aí você vai ficar, mas ela passou isso, eu posso comer isso. Não, tenta fazer uma substituição, é uma substituição, conversa com o seu nutricionista, sabe? E outra coisa, gente, com a internet, gente, é a coisa mais incrível. Igual eu coloco a câmera aqui, começo a falar, falar, né, gente? É incrível, gente, porque eu perdi quase 50 quilos, praticamente, pessoal, praticamente tudo pela internet. Personal trainer, nutrólogo, nutricionista, tudo pela internet. Motivação, tudo pela internet. Então, assim, por isso que eu gosto de fazer vídeo na internet, por isso que eu gosto de motivar as pessoas, sabe? Porque se eu tô conseguindo, gente, vocês conseguem. Porque eu vi as pessoas falando, Maxi 20, Maxi 15, Maxi 30, eu falo, meu Deus, como consegue? E hoje eu vejo que eu consigo isso. Então eu falo, cara, qualquer pessoa consegue, só basta ter disciplina e força de vontade. Às vezes é difícil pra mim, sabe? Eu vejo meu marido jantando, e aquele cheiro da comida, não vou mentir pra vocês não, não dá muita vontade, mas eu sei que eu tenho que controlar a minha ansiedade, a minha vontade de comer, porque eu já fiz a minha alimentação do dia, já comi, já jantei, por que que eu vou querer comer a comida dele? Que dá vontade, gente. Querer comer a comida dele, não faz sentido, né, gente? Não faz sentido, pessoas. Então, pra finalizar aqui a minha live, fica focada, fica focado em carboidrato, sabe? Faz uma dieta mais low carb. Eu reparo que todas as dietas, cara, todas as dietas que tem, é... Eu falo pra você fazer reeducação alimentar, estilo de vida, porque todas as dietas que tem, tem low carb. E se você for reparar, você faz tudo. Você faz jejum intermitente, que não é dieta, mas jejum intermitente, você faz jejum intermitente. Você faz dieta palio, porque aí você come mais proteínas, né? Quando você tá mais no low carb, você come mais... Na palio, você come mais proteínas, que a palio é isso, né? Porque lá da época dos paleolíticos lá, dos homens da caverna, porque naquela época, os homens comiam mais gordura, carne, né? Então, por isso que eles falam de dieta palio. Então, quando você faz uma reeducação alimentar, você faz um pouco de low carb, faz jejum intermitente, você faz palio. Então, eu faço de tudo, gente. De verdade. E também faço HIIT, faço de tudo. Eu penso assim, o ser humano foi feito pra se movimentar. Eu percebi que, desde que eu comecei a fazer reeducação alimentar, e eu comecei a ficar focada em diminuir carboidrato. E vi uma escada, eu subo, sabe? Se eu estiver aqui no banco, eu vou a pé. Teve um dia que eu fui levar a carta no correio, eu fui correndo, eu dei uma volta correndo, eu voltei correndo. Por quê? O nosso corpo foi feito pra se movimentar. E hoje em dia, a gente fica muito tempo sentado, às vezes parado, sem fazer nada, assim, não sem fazer nada, a gente trabalha, misericórdia, não é isso, né? Mas eu falo assim, a gente não força, sabe? Tem que ter esse ritmo, é forçar um pouco, sabe? Não é só aquela caminhadinha leve, não. A gente tem que dar uma esticada mesmo, né? Porque nosso corpo foi feito pra isso, nós somos da época dos homens das cavernas, né? E lá naquela época, o homem saia pra caçar, né? Tinha todo aquele, né? O corpo humano foi feito pra isso. Com essa vida moderna, gente, a gente não faz isso. A gente se alimenta mal, come muitas besteiras, né? Pra você ver que, eu cheguei a 177 quilos, foi fazendo isso, comendo muitas besteiras, não praticando nenhum tipo de exercício, meu Deus, eu ia morrer. Não praticando nenhum tipo de exercício, então, a vida moderna é isso, né? Elevador, o controle remoto, tudo muito mais fácil, sabe? E hoje eu prefiro ir no mercado, vir andando, meu marido traz as compras, eu venho correndo, eu venho andando, porque eu sei que, pelo menos a minha genética não permite esse luxo de eu vir de carro bonitinha lá, não permite esse luxo, gente, porque eu tenho dificuldade pra emagrecer, eu tenho dificuldade. Eu já tenho 40 anos, eu operei da vesícula, sabe? Eu tenho muita tendência de engordar, sabe? Então, assim, não é fácil, não tá sendo fácil emagrecer, não minto pra vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas, se fizessem a metade do que eu tô fazendo, emagrecia muito mais, de verdade mesmo, sabe? Emagreciam muito mais. E principalmente os homens, que os homens foram abençoados nessa parte, né, gente? Porque os homens tem mais músculos, os músculos não combinam com gordura, ajuda a derreter. Então, quando algum homem fala pra mim assim, ah, eu quero emagrecer, mas eu não consigo, gente. Eu penso assim, meu Deus, não faz pra mim não, pelo amor de Deus, porque os homens têm muito mais vantagens do que as mulheres, não tem problema de hormônio, igual as mulheres têm, tem mais músculo, tem mais equilíbrio emocional, a gente, nós mulheres, somos muito emotivos, enfim, né? Então, assim, os homens conseguem emagrecer muito mais rápido. Eu vejo, assim, pessoas que emagreceram 100 quilos, por exemplo, tem um rapaz que emagreceu 100 quilos, né? Ele emagreceu 60 quilos em seis meses. Gente, eu acho muito incrível o desempenho dele, ter emagrecido 60 quilos em seis meses, eu acho que ele emagreceu 60 quilos, né? Mas, eu achei muito incrível, ele emagreceu 100 quilos, gente, eu realmente sigo ele no Instagram, acho que é Fábio Lacerda, acho que é Fábio Lacerda, eu não lembro não, tá, gente? Mas, ele, cara, é muita força de vontade, muita força de vontade mesmo, mas você pode ver, ele é uma pessoa que emagreceu, mas não ficou, parece que ficou muita pele, por quê? Porque é homem, ele praticava corrida, então, assim, o músculo do homem ajuda mais, gente, e a mulher não tem todos esses benefícios, porém, a mulher tem aquele lado de ser, assim, não mais guerreira, tá, não desvanecendo os homens, mas, assim, a mulher tem muito aquela coisa, né, de mãe, de casa, não sei o quê, então a mulher, ela, sabe, ela vai pra cima, ela também tem os seus pontos positivos, né, gente? Uma outra coisa também, sobre falar nessa questão da pele, de sobra de pele e tal, né, é algo que realmente não me preocupa agora, por quê? Porque eu achei que eu fosse ficar com mais pele, pelo tanto que eu emagreci, até agora, né, e claro, gente, tá faltando mais de 30 quilos, mas, assim, eu achei que eu ia ficar com mais pele ainda, pra falar a verdade, pelo tanto que eu emagreci agora, né, até aqui, então eu não fiquei com tanta pele ainda, né, espero não ficar com muita pele, entendeu? Mas, é algo que eu já me preparei psicologicamente, né, porque essa não é minha preocupação agora, minha preocupação é ter qualidade de vida, né, é emagrecer com saúde, ter qualidade de vida, e, é, depois, né, sei lá, se der, aí eu faço uma cirurgia, um reparo, mas, enfim, gente, o que importa mesmo é ter qualidade de vida, eu não vi, ninguém que emagreceu, sabe, que não tirou o excesso de pele, tá dizendo, olha, é, eu prefiro ficar gorda, mas ficar com, é, com menos pele, então não é isso, gente, é qualidade de vida, e é isso aí, tá, gente? Ó, um beijo pra vocês, desculpa se eu não respondi todo mundo ainda, eu vou responder com o tempo, vou responder todo mundo, obrigada pelas curtidas, pelos comentários, eu vejo comentários de todo mundo, e vocês me motivam muito com os comentários, tá, gente? e eu vou tentar fazer mais lives aqui no Facebook, no meu canal do YouTube também, tá bom? Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, gente!